A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entendido? Correram, né? Quarta-feira, 8-30. Vem fazer os propósitos de mim. Vamos fazer o CIDADE NO BRASIL Não vai 7-30. Se você ver, eu vou te quebrar. Não! Eu tô fingindo a galera que eu tô separando já da minha. É dois. É dois, três.